A caminhada pastoral da Arquidiocese de Mariana é marcada pela organização, dedicação e compromisso com o Evangelho da vida e da esperança. É impossível nominar numa história quase tricentenária os inúmeros evangelizadores que protagonizaram e protagonizam, nesta igreja particular, o cumprimento do mandato de Jesus. Vão pelo mundo inteiro e anunciem a boa nova a toda criatura. Voltemos, então, nosso olhar para a nossa atual caminhada, que tem a marca da participação e da comunhão. Falemos, em primeiro lugar, da estrutura física, construída ao longo dos anos para responder da melhor forma aos desafios da evangelização em nossa Arquidiocese. A Arquidiocese dispõe de um centro de pastoral, situado em Mariana, contigo ao Santuário Nossa Senhora do Carmo, denominado Centro Arquidiocesano de Pastoral Monsenhor Vicente de Lacho. Tornou-se uma referência para a ação pastoral da Arquidiocese, acolhendo reuniões e encontros arquidiocesanos. Abre suas portas, ainda, para outras reuniões e eventos cujos objetivos vão ao encontro da proposta de evangelização. Neste mesmo prédio, se encontra o Centro de Pastoral da Região Norte, uma das cinco regiões pastorais em que é dividida a Arquidiocese de Mariana. Encontros e reuniões da Região Norte também acontecem neste local, especialmente aos finais de semana. As outras quatro regiões também possuem seus centros pastorais, localizado em suas cidades e sedes. A região sul, em Barbacena. A oeste, em Lafaiete, com nova sede em construção. A centro, em Piranga. E a leste, em Ponte Nova. Toda a estrutura dos centros pastorais é mantida com a partilha do dízimo feita pelas paróquias que compõem as respectivas regiões pastorais. Aliás, o dízimo tem contribuído muito para o nosso crescimento na vivência da fé e no serviço missionário. Em 1992, a Arquidiocese, ousada e evangélicamente, aboliu as expórtulas e taxas, assumindo o dízimo como forma prioritária de arrecadação para a manutenção dos trabalhos, de evangelização e de assistência aos pobres. Na Arquidiocese ainda, várias casas que acolhem encontros, cursos e assembleias pastorais, facilitando a formação dos cristãos leigos e leigas e possibilitando a organização e a articulação da vida pastoral. Na região norte, por exemplo, encontra-se a Casa de Retiro Nossa Senhora da Alegria, situada na Vila Samarco e administrada pelo Centro Arquidiocesano de Pastoral. Já em Ouro Preto, temos a Casa do Morro São João, que está sendo reformada sob a administração da Cúria. Na região oeste, a cidade de Congonhas abriga a Casa Bom Jesus, ao lado do Santuário Bom Jesus. Já a região leste, administra a Casa de Retiro São José, no distrito de São José do Triunfo, em Viçosa. Há também casas de congregações religiosas, destinadas a encontros e cursos. Retiro das Rosas, das Irmãs Salesianas, em Cachoeira do Campo. O Colégio do Caraça, dos Padres Lazaristas, em Santa Bárbara. A Casa de Encontro Cardeal Cardim, dos Padres Missionários do Trabalho, em Conselheiro Lafayette. Além disso, as Casas da Teologia e da Filosofia, do Seminário São José e a Faculdade Dom Luciano, também acolhem encontros, cursos e assembleias pastorais sempre que possível. A vitalidade pastoral de nossa arquidiocese é que dá sentido a essa estrutura que se solidificou a partir de 1988, com a chegada do servo de Deus Dom Luciano Mendes de Almeida. O Conselho Arquidiocesano de Pastoral, conhecido como CAP, e as coordenações arquidiocesana das várias pastorais, se consolidaram a partir desta data, como eficaz instrumento de evangelização em nossa arquidiocese. Com a preocupação de tornar mais forte e eficaz a atuação dos cristãos leigos e leigas, Dom Luciano estabeleceu um caminho de descentralização, agrupando as onze foranias existentes em cinco regiões pastorais, denominadas Região Pastoral Mariana Norte, Sul, Leste, Oeste e Centro. Confiou a cada uma dessas regiões a um vigário episcopal, que com o auxílio de um Conselho Regional de Pastoral, anima a ação evangelizadora nas paróquias e comunidades que compõem cada uma das cinco regiões. O Conselho Regional de Pastoral se reúne periodicamente com a responsabilidade de manter a unidade da ação pastoral naquela região e garantir a execução das decisões tomadas nas Assembleias Arquidiocesanas e Regionais, além de garantir a formação permanente. Esta organização se repete nas foranias e setores, bem como nas paróquias. A serviço dessa estrutura pastoral, foram construídas em todos os níveis os Conselhos para Assuntos Econômicos, que com diretrizes próprias buscam dar transparência à administração econômica da Arquidiocese, regiões, paróquias e comunidades. Nas últimas décadas, a ação evangelizadora na Arquidiocese de Mariana cresceu significativamente em sua organização e articulação. Pouco antes de sua renúncia, em 1988, Dom Oscar de Oliveira publicou as conclusões do 2º Sínodo Arquidiocesano, com o objetivo verificar e promover o Conselho Vaticano II. Para tanto, Dom Oscar aguardou a publicação do novo Código de Direito Canônico, que entrou em vigor no final de novembro de 1983. Com isso, apontou o caminho para a organização pastoral da Arquidiocese, com ênfase na atuação dos cristãos, leigos e leigas, de acordo com o Conselho Vaticano II. Dom Luciano implementa um ritmo novo na Arquidiocese, abrindo caminho para a implantação das várias pastorais, para a realização de assembleias e orientações para a organização das comunidades, com a formação dos conselhos de pastoral em todos os níveis. As assembleias arquidiocesanas apontam para a elaboração dos planos de pastoral, que asseguram a direção e a unidade na ação evangelizadora da Arquidiocese. Assim, sob o pastoreio de Dom Luciano, aprovam-se dois planos pastorais. Em 1997, o Plano Bienal de Evangelização. E em 2003, o Plano de Pastoral, Chamados para Servir. Já sob a orientação de Dom Geraldo Lírio Rocha, a Arquidiocese aprova seu terceiro e quarto planos de pastoral, agora denominados Projeto Arquidiocesano de Evangelização, o PAI, respectivamente, nos anos de 2010 e 2016. Todos esses planos de pastoral evidenciam a igreja que queremos, participativa e ministerial, onde os leigos e leigas sejam protagonistas da evangelização. Ao mesmo tempo, uma igreja que faz a opção preferencial pelos pobres e assume o compromisso com a justiça e com a transformação da sociedade em vista do reino de Deus. Iluminados pelos planos de pastoral, nasceram outros importantes projetos de pastorais específicas, que têm ajudado a tornar nossa igreja particular cada vez mais evangelizadora. O primeiro deles é o Plano Arquidiocesano de Catequese, construído em 2006 com a participação de inúmeros catequistas. Em plena comunhão com o Diretório Nacional de Catequese da CNBB, nosso plano de catequese tem como base a proposta de uma catequese catecumenal, como sugere a Catequese de Iniciação à Vida Cristã. Várias dioceses têm usado esse plano como referência. Outro plano que nos tem ajudado muito é o Projeto Missionário, que visa colocar a Arquidiocese em estado permanente de missão. Com propostas bem definidas, incentiva a missão dentro e fora da igreja. Há ainda o Projeto Vocacional, que estimula o debate, a reflexão e a organização do Serviço de Animação Vocacional na Arquidiocese. E também o Projeto da Pastoral Presbiteral. Em relação à juventude, temos o Projeto Arquidiocesano de Evangelização da Juventude, que se inspira no documento 85 da CNBB e reafirma a opção preferencial da Arquidiocese pelas juventudes, no respeito ao seu jeito próprio de ser e de se organizar. Temos também o Plano Arquidiocesano de Comunicação, que busca estruturar a comunicação em toda a Arquidiocese. Sua implementação está sob a responsabilidade do Departamento de Comunicação, o DACOM, criado no ano de 2000, e também da Pastoral da Comunicação, PASCOM, presente em várias paróquias. Contribuem para isso os meios de comunicação da Arquidiocese. site, Facebook, Jornal Pastoral, Rádios Congonhas, Fama, Alternativa e Queluz, Rádios Comunitárias e Editora Dom Viçoso. Muitas também são as publicações pastorais, no campo da liturgia, das pastorais sociais, do dízimo, da criança e do menor, da SEBS e de outros serviços de evangelização em nossa Arquidiocese. Merece destaque ainda a presença de nossa igreja particular na sociedade, através das pastorais sociais. Realizado pela primeira vez em 2001 e a caminho de sua sétima edição, o Fórum Social pela Vida deu novo impulso à dimensão política da fé na Arquidiocese de Mariana. O apoio e acompanhamento dos arcebispos foram fundamentais para sua consolidação. A Romaria dos Trabalhadores e Trabalhadoras, realizada há 28 anos, é outra iniciativa que traduz o compromisso desta igreja particular na defesa dos direitos dos mais pobres. O Grito dos Excluídos, realizado todos os anos no dia 7 de setembro, aos pés do Bom Jesus em Congonhas, também se destaca no nosso compromisso com os excluídos e excluídas. Consolida-se cada vez mais a proposta dos fóruns intermunicipais pelos direitos da criança e do adolescente, criados pela Pastoral da Criança e do Menor. Igualmente, a Pastoral Carcerária não mede esforços para ser presença da igreja no desafiante mundo das prisões, bem como a Pastoral da Sobriedade, presente em várias paróquias. Deus agraciou a Arquidiocese de Mariana com um patrimônio humano de incalculável valor, seu clero e seus leigos e leigas. Graças ao Seminário São José, criado em 1750, Mariana sempre pôde contar com um clero numeroso, disposto ao trabalho e dedicado ao povo de Deus e à sua igreja. Estruturado atualmente em quatro casas, Comunidade Vocacional, Propedeutico, Casa da Filosofia e Casa da Teologia, o Seminário São José honra a tradição de oferecer uma formação sólida, em plena comunhão com a Igreja Universal e com a Igreja do Brasil. Em toda sua formação, os seminaristas são estimulados a conhecer e amar nossa igreja particular, fazendo a opção pelos pobres. A partir de Dom Luciano, Mariana se abriu também para acolher diáconos permanentes. Temos, hoje, uma consolidada experiência desta vocação que cresce a cada dia em nossa Arquidiocese. Formados pela Escola Diaconal São Lourenço, os diáconos permanentes se inserem de maneira fraterna e harmoniosa no clero de Mariana. Os religiosos e religiosas também desempenham um valioso serviço ao Evangelho em nossa Arquidiocese, sobretudo no mundo da educação, que desafia cada vez mais nossa igreja. Além deles, há significativo número de consagrados e consagradas que se dedicam, muitas vezes anonimamente, ao serviço do Evangelho e da Igreja. A presença maior, no entanto, no serviço do Evangelho em nossa Arquidiocese, é a dos cristãos leigos e leigas, atuando nas várias pastorais. Dedicam tempo e trabalho para levar a boa nova de Jesus a todas as pessoas de nossas mais de duas mil comunidades. Animados pelo Conselho Arquidiocesano Lulaicado, estão presentes nas coordenações pastorais, nos movimentos e associações religiosas, nas irmandades e confrarias, nos movimentos sociais e populares e em muitos outros campos que requerem sua presença. Somos agraciados a Deus, porque ao longo de toda a sua história, Mariana sempre contou com pastores zelosos, que unidos aos cristãos leigos e leigas, ao clero, aos diáconos, religiosas e religiosos, tornaram presente entre nós a ação libertadora de Jesus Cristo. Estão muito vivos em nossa memória, particularmente o pastoreio de nossos três últimos arcebispos, Dom Oscar, Dom Luciano e Dom Geraldo. O primeiro se confiou a Maria, sob o lema, ela conduz. O segundo veio, em nome de Jesus. O terceiro fez aqui a obra de um evangelista. Alegra-nos receber nosso novo pastor, Dom Ayrton, que em continuidade aos seus antecessores, vem para fazer a vontade de Deus. Seja bem-vindo, Dom Ayrton. Nossa Arquidiocese o acolhe e abraça com carinho, para juntos continuarmos fazendo a vontade de Deus.